A chuva no estado avança rapidamente pelo território gaúcho e por isso a instabilidade se espalha de forma irregular. A previsão de chuva permanece apenas para regiões do litoral norte, da serra e próxima divisa com Santa Catarina. No restante do estado o tempo volta a se firmar. O dia ainda pode ter chuva na região metropolitana, mas com períodos de melhora. A máxima chega aos 26 graus em Porto Alegre. Tempo nublado no litoral sul, mínima de 16 em Rio Grande. Já no norte do estado a terça-feira ainda vai ser instável. Faz 15 graus no amanhecer em Erestim. Na região central e na fronteira oeste, céu parcialmente nublado. Os termômetros marcam 27 graus em Cachoeira do Sul e também em Itaqui.